Eu vou te ensinar os meus 12 maiores segredos que eu utilizo para consertar qualquer geladeira Independente da marca, tá? Essa daqui é Electrolux, mas pode ser Consul, pode ser Brastemp, pode ser Continental, pode ser qualquer marca Aqui eu vou te revelar os 12 maiores segredos que eu faço para identificar qualquer tipo de defeito com pouca ferramenta É isso mesmo que você está falando Se a sua geladeira não gela embaixo, parou de gelar embaixo, só funciona o congelador Se a sua geladeira acende a luz, mas não gela nada, nem em cima e nem embaixo também E se a sua geladeira você coloca na tomada, ela não faz barulho nenhum e parou de gelar completamente Se você quiser essas dicas, onde você não vai encontrar nenhum canal do Youtube, somente aqui Siga todo o passo a passo E no final eu vou entregar para você o checklist Só para quem assistiu o vídeo inteiro, no final vai ter o checklist Então se você perder alguma coisinha, no final eu vou te entregar toda a lista que eu vou te passar aqui Beleza? E também eu vou te revelar o meu maior segredo Para mim identificar qualquer tipo de defeito Beleza? Então fica ligado nesse vídeo Que esse vídeo, ó Bora Então bora para a dica pessoal Estamos com essa geladeira Electrolux Você vai seguir todo o passo a passo que eu estou falando aqui, tá? O primeiro passo que eu vou te ensinar Para você identificar qualquer tipo de defeito É ver se a geladeira está chegando energia Marca aí, no final eu vou te dar o checklist Está chegando energia, John? Como que eu posso saber? Você, se a sua geladeira tiver placa, ela vai ter que acender a luz aqui Se a sua geladeira tiver luz no congelador, ela vai ter que acender a luz do congelador E se a sua geladeira tiver luz na parte de baixo, você vai saber se está chegando energia Mas uma das dicas que eu dou para você muito importante É você vir aqui na tomada dela E testar para ver se a tomada dela está chegando 110 ou 220 volts Então a minha primeira dica pessoal é o seguinte Se você não tiver multímetro, pega um carregador de celular Pega um eletrodoméstico e coloca na tomada Para ver se está chegando 110 No meu caso não está chegando, está chegando 12 volts Então por chegar a 12 volts Provavelmente eu não sei se é problema elétrico ou não Ela não está acendendo nada Vou até ligar aqui para vocês verem, tá? Segue todo esse passo a passo Por favor Esse daqui eu cobro para ensinar Eu estou ensinando de graça para você Liguei ela, presta atenção Ela não me deu sinal nenhum Ó, não ligou a minha placa Aqui também eu acho que não tem luz na parte de baixo E não ligou nenhuma luz na parte de baixo, está vendo? Então eu sei que não está chegando energia Ou está chegando pouca voltagem E provavelmente ela não vai acender nada, tá? Aí o que eu fui fazer? Eu fui testar outra tomada aqui dela Aqui pessoal, está vendo? Já coloquei meu multímetro e outra tomada para testar Está chegando 128 volts Então a geladeira, se ela não estiver chegando a voltagem Ou estiver chegando pouca voltagem Provavelmente a sua geladeira não vai gelar Essa daqui é a primeira dica que eu te dou, beleza? A segunda dica pessoal que eu te dou Para você testar a sua geladeira aí Você vai ver se o ventilador dela está funcionando Toda geladeira Frost Free Ela tem um ventilador aqui na parte do congelador Porque esse ventilador é o que joga o ar A temperatura para a parte de baixo, beleza? Então você vai relar a mão aqui E ver se está saindo vento Se está escutando algum barulho de ventilador De hélice, alguma coisa, tá? Normalmente algumas geladeiras Só de você abrir o congelador Você já vai ouvir o barulho, tá? Em alguns casos vai ter um interruptor aqui Dois interruptores Você vai apertar os dois de uma vez E vai ter que acionar o ventilador, tá bom? Em outros modelos de geladeira Vai ter um interruptor aqui Você vai apertar esse interruptor E vai ter que acionar o ventilador Se não estiver acionando o ventilador Presta atenção Se estiver chegando energia na geladeira E não estiver funcionando o ventilador A geladeira não vai gelar a parte de baixo, tá bom? Então se o ventilador queimar A geladeira não vai gelar a parte de baixo Então essa segunda dica é muito importante Porque ela para de gelar a parte de baixo E também ela enfraquece o congelador, tá bom? Então vamos para a terceira dica A terceira dica, pessoal É o seguinte Eu venho aqui no compressor Tá? Venho aqui no compressor Deixa eu até virar ela Eu vou dar meu último treinamento da minha vida Não vou abrir mais o treinamento gratuito Vai ser o último do canal Não vai ter mais E lá eu vou liberar uma promoção ainda Do meu treinamento A última promoção Não vai existir mais promoção Se você quer aprender a ganhar de 3 a 10 mil reais Consertando geladeira De dentro de casa Ou na casa do cliente Ou ter a sua loja Clica no link na descrição E nos comentários É sua última chance Vai, é poucas vagas agora Então, pessoal É o seguinte A terceira dica é Ver se o compressor da geladeira está ligando Tá? Se esse daqui é o compressor Essa bola preta que fica aqui atrás Tá vendo? Isso daqui, pessoal É o que joga É o que pressuriza o gás Para o congelador Então, se ele não estiver funcionando A circulação do gás Não vai estar funcionando Na sua geladeira O ciclo de refrigeração Não vai estar funcionando Como que eu sei Que o meu motor está queimado Ou não? Você vai relar a mão nele Se ele estiver quente E tremendo É porque ele está funcionando Guarda essa mensagem Se ele estiver quente e tremendo É porque ele está funcionando Se ele estiver quente E parado Provavelmente ele não está funcionando Tá? Ele pode ter queimado Ou o releio Protetor térmico Também pode estar com defeito Então Presta atenção Vou falar mais uma vez Se você relar a mão no compressor E ele estiver tremendo E quente É porque ele está funcionando Se ele estiver quente E não estiver tremendo É porque ele não está funcionando Ele está chegando É energia no compressor Só que o compressor Não está conseguindo dar partida E o que acontece? Começa a esquentar o compressor Aí é a hora que faz Aqueles estralinhos Hum... Tec Hum... Tec Então se a sua geladeira Está fazendo esse estralo Como se fosse um tec Provavelmente o seu compressor Aqui pode estar queimado Tá bom? E tem outro caso também Se você relar a mão nele aqui Que nem no meu caso E ele estiver gelado E parado Provavelmente não está chegando Energia no compressor Tá? Não está chegando Energia no compressor E se não chegar Energia no compressor O coração da geladeira Não vai funcionar Então não vai bombear O gás aqui Nesse condensador Porque o gás aqui Ele sobe do compressor E vem para essa grade preta Aqui Entendeu? Então você rela a mão aqui Nessa terceira dica E vê se ele está Tremendo e está quente Outra dica que eu falo Para vocês Gente Se a sua geladeira Parou de gelar A parte de baixo Vem aqui dentro Dessa caixinha aqui E vê se ela está Com água Se ela estiver seca Pessoal Seca, seca Não tiver água Nada dentro Dessa caixinha aqui Provavelmente Essa quarta dica Vai te ajudar Ela vai parar De gelar A parte de baixo Se ela estiver seca Ou Ela vai começar A pingar Dentro da geladeira Na parte de baixo Tá? Esses dois defeitos Dá se essa caixinha Estiver seca Porque na hora Que a geladeira Frostfira Vai fazer o De gelo Lá O que acontece Ela escorre Toda a água Para dentro De um cano Aqui Onde que essa água Para aqui em cima Então se ela Não estiver escorrendo Essa água Ou está entupido Lá o duto Ou Ela não está fazendo De gelo Está acumulando Gelo no congelador Aí ela para De gelar A parte de baixo Então essa daí É a quarta dica Beleza? A quinta dica É você saber Será que a minha geladeira Acabou o gás? Será que não acabou? O que está acontecendo? Como que eu posso testar? Eu vou te dar Essa dica aqui Sem ferramenta Tá? Para ver se você Se achou A geladeira Acabou o gás Ou não Você testou o compressor Vê que o compressor Está tremendo E está quente Você vai vir aqui Nessa grade preta E vai relar a mão Aqui na parte de cima Se estiver quente A parte de cima Está ok Se estiver morna A parte do meio Está ok E se estiver um pouco Menos morna A parte de baixo É porque a circulação De gás está ok Então pessoal Presta atenção Se você quiser saber Se a sua geladeira Acabou o gás Está com problema De gás ou não É pela essa grade aqui É a dica que Todo técnico usa Relamon Aqui sempre vai ter Que estar mais quente Aqui no meio Morna E aqui no meio Um pouco menos morna Então essa daqui É a quinta dica Que eu te dou Beleza A sexta dica Que eu te dou É Você tem que saber Se o compressor Está recebendo Energia Da placa Então nesse caso Lá Lá na tomada Ele está chegando Doze volts Doze volts Não vai conseguir Ligar a geladeira Então tem que trocar De tomada aqui Para ver se ela vai ligar Então vou colocar O multímetro aqui E ver se o compressor Está recebendo Energia Porque se ele Não estivesse Recebendo energia Pode ser problema Na placa também Então eu vou vir aqui Testar ele Entendeu Então presta atenção Vamos tirar essa caixinha Aqui Vamos testar Para ver se ele Está recebendo energia Aqui tem que ter Um passo a passo Porque senão Você Tipo assim Não tem noção De onde começar Tirar essa caixinha Aqui Tem que remover A caixinha Para ter acesso Para que você vai fazer Esse teste O que você Identifica nesse teste Eu identifico Para ver se a placa Está boa ou não Porque o responsável Por ligar toda a geladeira É a placa Essa daqui Já tem uma coisa preta Aqui Eu não sei Se ela está queimada Ou não Mas ela já está Com uma coisa preta Aqui na placa Pode ser que seja A placa Pode Mas eu vou fazer O teste com vocês Entendeu Então presta atenção Essa placa aqui Ela é responsável Por ligar o ventilador Ligar aquela interface Aquela placa Que regula a temperatura E ligar o compressor Se não tiver chegando Energia aqui No relay No protetor térmico O que está acontecendo Provavelmente Essa placa Ela foi para o pau Está vendo aqui Esse daqui É o protetor térmico E o relay O que eles fazem No motor Eles dão partida No motor O relay Dá partida E o protetor térmico Protege Você entendeu Então você pode Vim aqui E testar o relay E o protetor térmico Então a gente vai fazer Dois testes Aqui nele Eu vou testar O relay E depois eu vou testar O protetor térmico Beleza Mas a primeira coisa Eu vou ver se está chegando Energia Está vendo aqui Vou pegar esse fio Que vem lá de dentro Esse fio vem lá da placa Vou seguir ele aqui Qual que ele está vindo aqui O azul E o preto Eu vou pegar meu multímetro E vou ver se está chegando Energia no compressor Porque eu tenho que ver O que está acontecendo Ó Vou ligar na tomada aqui A minha geladeira Vou ligar aqui na tomada Pessoal Ó Liguei na tomada A placa Ela vai ter que mandar Energia aqui Para o relay O protetor térmico Ó Já coloquei na escala De voltagem aqui Então eu vou colocar No protetor térmico E o outro No azul Do relé Olha aqui Não está chegando energia Está vendo A ponteira do multímetro Está no protetor térmico E o outro no relé Só para vocês verem lá Não sei se vai dar para ver Esse daqui é o relé O vermelho está no protetor térmico E tinha que estar chegando 110, 120, 127, 128 volts Aqui Ó Não está chegando nada Então pode ser a placa? Pode Tá Então Bora para cima Vamos para a sétima dica Gente O exemplo Cheguei na minha geladeira A minha geladeira não está ligando o compressor Está só quente Não está tremendo O que eu posso testar? O relé O protetor térmico Ó Vou arrancar ele aqui Ó Vou arrancar ele aqui Está vendo aqui ó Esse preto aqui É o relé Esse daqui É o protetor térmico Para que serve esse? Se o compressor Continuar dando partida E ele estiver queimado O que vai acontecer? O protetor térmico Ele vai proteger o compressor Ele vai cortar a energia Para não acontecer nenhum acidente E o relé Ele dá partida no compressor Tá Então se ele estiver queimado também Pode ser que Ele não dê partida no compressor Beleza? Então vamos testar ele aqui Para a gente ver Essa sétima dica aí Para ver se A gente consegue chegar Na conclusão aqui Qual que é o defeito Dessa geladeira Ó Primeira coisa A gente vai testar o relé Vamos apoiar Aqui ó Eu coloquei Nas duas entradas do relé Está vendo? Ele tem que bipar Ele está bipando Então eu sei que o relé Está funcionando O relé é o que dá Partido no compressor Agora vamos ver O protetor térmico Agora vamos colocar aqui ó Nessa entrada aqui E aqui na frente Tá? Deixa eu só colocar aqui Com a mão gravando É complicado né? Se eu fosse você Eu já tinha se inscrevido no canal Já tinha deixado o seu like E deixar o seu comentário aí O que você aprendeu Com esse vídeo aqui Ó Agora vamos Ó Ó Aqui ó Vou testar aqui Não está dando nenhum sinal Deixa eu ver se está certinho aqui Não está dando nenhum sinal Olha aqui pessoal Já pluguei o protetor térmico Olha aqui Não está dando sinal nenhum Está vendo? O protetor térmico Pode ter queimado Pode ter queimado Por causa do que John? Pode ser O compressor pode estar em curto Tá? Então esse protetor térmico aqui Se ele tiver queimado também O compressor não liga Então depois a gente vai testar ele Só vamos chegar nesse checklist aqui Vai trocar o protetor térmico Para a gente testar Vamos para a oitava dica aqui Agora para vocês aprenderem Beleza? A oitava dica pessoal É você vir aqui E dar uma olhada visualmente na placa Porque como a placa É uma das peças principais da geladeira Ela tem que estar em funcionamento Então o que eu vou olhar Dentro dessa placa pessoal Eu não conserto placa Não entendo nada Mas eu tenho que olhar Algumas coisas aqui Que eu posso identificar o defeito Eu tenho que ver Se tem algum capacitor estourado Se tem alguma trilha queimada Se tem algum relé aqui Derretido Entendeu? Então a gente vai ter que olhar visualmente Para ver se a gente identifica alguma coisa Está vendo aqui Eu vou tirar ela do local Para ficar mais fácil A nossa visualização Está bom? Como essa placa aqui Ela é responsável Por quase todas as coisas da geladeira Então se ela não estiver funcionando Esquece Não vai funcionar Não vai gelar Então aqui já desplugamos Tudo certinho Então se eu sei Que a função da minha placa É ligar o motor E não está ligando Pode ser ela? Pode Se eu sei que a função da minha placa É ligar o ventilador E não está ligando Pode ser ela? Pode E se eu sei que a geladeira Ela não gela Se a placa não estiver funcionando Então eu tenho que dar uma olhada visualmente Para ver se tem alguma coisa irregular Tá? Então eu vou tirar ela daqui Ó Já deu um sinal de queimado Aqui ó A primeira coisa que eu consigo Visualizar aqui ó É que ela Ela estourou a trilha da placa Está vendo? Ela estourou a trilha da placa Aqui pode ser o relé? Pode Aqui ó Está vendo? Está bem na direção do relé Pode ser o relé? Pode Só que aqui visualmente ó Eu olho os capacitores Parece que não tem nenhum estufado Aqui ó Eu olho na trilha Se eu olhar todas as trilhas aqui ó Não precisa ser um consertador de placa gente É só olhar visualmente Ó Está vendo? Tem um sinal de queimado Provavelmente estourou o relé aqui Não sei se chegou a estourar As linhas aqui Provavelmente estourou o relé Entendeu? Então aqui é o seguinte Essa placa aqui está com defeito Se eu sei que essa placa está com defeito E eu sei que o protetor térmico está com defeito O que eu tenho que fazer nesse caso? Antes de eu trocar a placa Eu não vou sair já trocando a placa Comprando uma placa E já trocando o relé Primeira coisa Eu vou trocar o relé E vou ligar o compressor direto Para ver se o compressor vai funcionar direto Porque se o compressor funcionar É um sinal bom Tá? Então eu acho que é a nona dica A gente vai fazer o que? Vamos ligar esse compressor direto Para ver se ele vai dar partida Vamos trocar o protetor térmico E depois a gente vai agora Pessoal Eu vou ter que colocar o relé O protetor térmico aqui ó Se você tiver outra placa Outra placa no jeito Que é meio que parecida Com a placa que você tem Você pode colocar outra placa Tá? Mas como eu não tenho nenhuma placa aqui Eu vou ter que Fazer a ligação aqui direto Tá? Então eu vou trocar o protetor térmico primeiro Só para testar Pegar um protetor térmico bom aqui Então tipo assim pessoal Eu falo uma dica poderosa Pode ser até a décima dica aí Sempre comece Consertando pelas peças mais baratas Não comece pelas peças mais caras Sempre troque as peças mais baratas E vai eliminando os defeitos Entendeu? Então antes de eu trocar Falar para a cliente que queimou a placa Eu vou testar primeiro O protetor térmico da geladeira Ó Eu posso colocar até na placa lá Agora E ver se está chegando energia Agora a gente vai fazer Gente A ligação direta do compreensor Tá? Para que que serve essa ligação direta? É para ligar o compreensor direto Para ver se o compreensor está queimado Ou não Isso daqui é a forma mais simples De você identificar Tá? Se você está com dúvida Que o relé está queimado E o protetor térmico está queimado Compre um relé novo E um protetor térmico E troque No meu caso O protetor térmico está queimado Tá? Por isso que eu já vou trocar Vou colocar um relé E um protetor térmico E vou ligar Para ver se o compreensor vai partir Porque Aí eu já vou saber Se o compreensor está queimado Ou não está queimado Então essa daqui É a maneira mais fácil Tanto faz O lado do cabo Tá vendo? Tanto faz Ó Tanto faz Coloco um relé E um no protetor térmico Tanto faz Não tem um lado certo aqui não Ó Já liguei aqui Agora eu vou Ligar na tomada aqui Para ver se o compreensor vai partir Eu vou até Aqui eu já fiz a ligação Agora eu vou Colocar na tomada Se o compreensor partir Já é um ponto positivo Tá? Então eu vou ligar aqui Ó O compreensor Não está dando sinal Tá vendo gente? Agora eu tenho que testar A tomada Para ver se está Chegando energia Nessa tomada aqui Porque Vamos ver pelo multímetro aqui Ó Vou colocar na voltagem aqui E vou ver se está chegando A 110 volts aqui Ó Vou colocar um montinho Uma ponteira aqui E outra aqui Ó Deixa eu ligar aqui Ó Apontei uma ponteira Nenhuma Uma ponteira Nenhuma Tá vendo? Ó Tá chegando 129 volts Tá vendo? Então está chegando energia E o compressor Não partiu Tá? Eu posso desconfiar Que o compressor está queimado? Posso Porque se está chegando Energia no compressor Ele não está partindo Pode ser que ele queimou A bobina Então vamos ter que testar A bobina dele Tá? Então a nossa próxima dica Pessoal É o seguinte Vamos testar A bobina do compressor Porque aqui ó Aqui Ele não partiu Ó Ele não partiu Essa daqui As três bobinas Tá vendo? Essa daqui Vai protetor térmico E esses dois aqui Vai roler Então ela vai colocar Na escala de bip Ó Ela vai colocar Na escala de bip E vamos testar elas Agora eu vou testar O compressor Tá? Agora eu vou colocar Uma ponteira aqui E outra aqui Ele tem que bipar Tá? Se ele não bipar É porque a bobina Tá queimada Ó Não tá dando sinal Nenhum Tá vendo? Vamos colocar aqui Não tá dando sinal Nenhum Vamos colocar aqui ó Ó Aqui tá dando Sinal Tá vendo? Mas aqui Não está dando sinal Beleza? Então como não tá dando sinal Aqui então Provavelmente Essa bobina aqui Tá queimada Tá bom? Então ó Tá vendo? Aqui não dá sinal Aqui também não dá sinal Mas aqui dá sinal Ó Então provavelmente A bobina do compressor Da queimada Tá? Eu já vou explicar Já pra senhora Tá? Então gente Esse daí é o teste Que eu faço Pra ver se o compressor Da queimada Tá vendo? Então provavelmente Aqui Ela tem dois tipos De defeitos Vou conversar até Com a dona aqui Pra gente mostrar Os defeitos pra ela Ela tá com o compressor Queimado E tá com a placa Queimada Tá? Mas vamos pra Nossa próxima dica Aí pra gente Terminar já Esse checklist E no final Vou te contar O maior segredo Que eu uso Pessoal A outra dica John É o seguinte Minha geladeira Tá ligando a luz Tá ligando o compressor O compressor A grade Tá esquentando Só que ela não Tá gelando Não tá gelando A parte de baixo O ventilador Tá funcionando E também Ela tá enfraquecendo A parte de cima O que que pode ser? Vou te dar uma dica Talvez é a melhor dica Que existe Toda vez que você tiver Com dúvida Pra ver se a Jorge Já tá com problema De gás Ou não Você vem aqui Ó Você abre essa tampa Arranca os parafusos Independente Qual que é a marca Da geladeira Você vai fazer isso Com ela em funcionamento Tome cuidado E puxe devagar Pra não quebrar o exopor Ó Puxei aqui Tá vendo? Aqui eu vou ter O meu ventilador Que é o ventilador Que faz gelar A parte de baixo O que que acontece? Ele joga o ar Por dentro do congelador E desce aqui Nessa canaleta Tá vendo? Aqui é uma canaleta Então o ar desce Tudo por aqui Então se não Funcionar o ventilador Esquece Não vai funcionar A geladeira Então eu vou tirar aqui Vou te dar uma dica Poderosa A melhor dica Pra saber se a sua geladeira Tá com problema de gás Ou não Geladeira France Free Pessoal Quando o motor Ele tá ligado O compressor Ele tá ligado E ele começa a comprimir O gás aqui Ele comprime aqui No congelador Comprimir é jogar o gás Aqui no congelador Ele empurra o gás Aí o que que acontece? O gás entra Pela essa tubulação aqui Mais grossa Tá vendo? E ele vai passando Aqui ó Mais grossa aqui Ele vai passando Vai dando a volta Vai dando a volta Vai dando a volta Vai dando a volta E ele completa Aqui ó Toda essa tubulação Uma Duas Três Quatro Cinco Tá vendo? Dos dois lados Tem Ele completa Toda essa tubulação Aqui E depois Ele retorna Pelo esse cano Aqui ó Lá pro compressor De novo Então o ciclo de refrigeração Ele funciona assim ó Ele entra por aqui Passa por toda a tubulação Vai lá por trás Volta lá ó E depois volta aqui E vai lá pro compressor O que que acontece Pra você saber Se a sua geladeira Acabou o gás Ou não Você vai abrir Você vai abrir Esse evaporador Aqui Esse congelador E vai ver Se todas Essas tubulações Estão branca Estão com gelo Tá? Ela tem que Estar por completo Se ela tiver Com gelo Só no começo Aqui da tubulação A geladeira Não vai gelar Pode ser que seja Problema de gás Tá? Então se ela Se abriu lá Sua geladeira Tá funcionando Você não desligou ela E você abriu E só tá congelando A entrada aqui Do evaporador Só até aqui ó Esquece Ou tá formando Muito gelo Só no começo Aqui ó Esquece A sua geladeira Tá com problema de gás Então Isso vai te fazer Ter certeza Que a sua geladeira Tá com problema de gás Por quê? Porque Uma das formas Mais certas Pra você saber Antes de Eu já te ensinei lá Com a grade Com o condensador Pra ver se tá quente Mas aqui Tem que completar Esse congelador Se ele tiver Completando Todas essas voltas Aqui Tiver branquinha Se você passar a mão Você tá Sentindo aquela Casquinha de gelo É porque E até aqui ó Tem que completar aqui E aqui Nessa parte de trás Aqui também Tem que congelar Tá? Ela vai congelar Até aqui ó Então toda essa Congelador aqui Vai congelar Você vai saber Que a geladeira Não tá com problema de gás Entendeu? Então Essa dica É uma das dicas Mais extraordinárias Pra você saber Se a sua geladeira Tá com problema de gás Abre ela aqui E vê se o evaporador Tá completando Você entendeu Meu povo? A outra dica Que eu te falo sempre Você tem que entender Quando a sua geladeira Ela tá completando O evaporador E quando ela tá bloqueando Por que a geladeira Ela não precisa desligar A tomada Não precisa aportar O botão de de gelo Ela faz o de gelo Automaticamente Desce pela sacalha aqui E vai lá naquela caixinha Onde eu mostrei pra você Ó Escorre por toda essa calha Aqui Vem aqui E desce pelo cano E vai lá naquela caixinha O que que acontece? Alguns casos A geladeira não vai fazer O de gelo mais E se ela não fazer O de gelo mais Ela vai bloquear De gelo aqui Então a diferença De a geladeira Tá com problema de gás Ou tá bloqueada É diferente Porque se ela tiver Com problema de gás Ela vai congelar Só a entrada Ou ela vai formar Uma pedra muito grande aqui Se ela tiver Com o gás Perfeitamente funcionando Ela vai fazer Uma casquinha de gelo Aqui ó Em cada tubulação Mas ela não vai Tá bloqueada Aqui Essas canaletas Essas aqui ó Mas se ela tiver Bloqueada Ela vai entupir Todas essas canaletas Aqui Vai entupir Aqui em cima Vai marrotar De gelo aqui E o que que vai acontecer? O ventilador Que precisa jogar Para a parte de baixo Não vai conseguir Por que? Porque vai estar Bloqueado de gelo Aqui Por isso que esse daqui É um dos maiores Defeitos da geladeira É parar de gelar A parte de baixo Por que? Tá com excesso De gelo no congelador Aí pode ser o sensor Pode ser o termofusível Pode ser a resistência Eu vou dar Meu último treinamento Gratuito Não vai existir mais Tá? Então se você quiser participar Gostou desse vídeo Se quiser participar O link vai estar Na descrição Pessoal São poucas vagas Se você gostou Do jeito que eu expliquei Se você quer fazer Uma renda extra Quer ganhar dinheiro Consertando geladeira Ó É a sua chance Então gente É o seguinte John E aí E a tua maior dica Fala aí pra gente Toda vez que você Pegar um defeito Pessoal Eu sempre falo Você tem que descobrir Se é parte mecânica Ou parte elétrica Vou te falar aqui Isso daqui é a maior técnica Que eu uso Pra consertar qualquer geladeira Eu vou fazer até um vídeo Disso, tá? A parte mecânica Pessoal Nada mais é Do que a parte de gás Qual que são os componentes Da parte de gás? Comprensor Aquele condensador O filtro O capilar E o cano de retorno Isso daqui É a parte mecânica Que é a parte de gás Quando eu falo A parte mecânica É que eu não quero Ficar procurando O defeito Que é de gás Em peças elétricas Você entendeu? Então A gente sempre Quando a gente For consertar Qualquer geladeira Tem que separar Parte mecânica De parte elétrica Que é parte de gás Com parte elétrica Então a parte elétrica É o que? Pode ser O termofusivo O sensor de degelo A resistência A placa A placa de interface Então é totalmente Diferente Uma coisa da outra Se você entender isso daí Já esquece Já está na frente De todo mundo Então toda vez Que eu vou fazer Um checklist Essas 12 Essas 12 Passos Que eu passei Para você O que que eu fiz? Na primeira Eu testei a energia Então é parte elétrica Na segunda Eu testei Eu acho que o ventilador Parte elétrica Na terceira Eu testei Para ver se é o comprensor Que está funcionando Parte elétrica também Na quarta Eu testei Para ver se a caixinha Está queimado Parte elétrica Então você viu Que todo o checklist Aqui tem a ver Com parte elétrica E parte mecânica É a diferença Que eu falo para vocês Parte de gás Com parte elétrica Então não misture isso A sua geladeira Que está com problema De gás Você acha que é placa Não tem nada a ver A sua geladeira Está com problema De entupimento No filtro Você acha que é gás A sua geladeira Está com problema De placa Você acha que é gás Não Não misture uma coisa Com a outra Beleza? Então essa foi a dica Da EFATIVE geração Finalizamos o vídeo Aqui com sucesso Se você gostou do vídeo Comente aí O que que você mais gostou O que que você mais aprendeu E não perca a oportunidade De ir lá no meu Instagram Agora me seguir EFATARREFIGERAÇÃO Você é Você mesmo Você viu que eu acabei De gravar um vídeo Para você Que em meia hora Eu já te ensinei Coisa que você não aprendeu Nunca na sua vida De uma forma simples Eu peguei aquilo Que é difícil E se transformei em fácil E te ajudei A consertar a sua geladeira Ou você se transformar Num técnico profissional Eu vou dar Meu último treinamento Da minha vida Não vou abrir Mais o treinamento gratuito Vai ser o último Do canal Não vai ter mais E lá eu vou liberar Uma promoção ainda Do meu treinamento A última promoção Não vai existir mais promoção Se você quer aprender Ganhar de 3 a 10 mil reais Consertando geladeira De dentro de casa Ou na casa do cliente Ou ter a sua loja Clica no link Na descrição E nos comentários É sua última chance Vai Poucas vagas Agora Não vai existir mais promoção Não vai existir mais promoção Não vai existir mais promoção Não vai existir mais promoção